Ah, eu amei! Olha essa cor! Oi gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas comprinhas da Shein. Fica ligadinha aí e vem conferir. Meninas, estou aqui com o meu pacote que chegou da Shein. Faz muito tempo que eu não compro lá, mas eu já comprei algumas vezes, eu vou deixar aqui no card uma playlist da Shein, já comprei várias coisas lindas lá. Só que dessa vez eu fiz uma compra um pouco maior do que da outra vez e eles dividiram em dois pacotes. Eles mesmos fazem isso, porque eu acho que eles conhecem a alfândega aqui do Brasil, né? Um deles passou normal, o outro foi taxado. Eu sei que o valor total da compra, deixa eu conferir, o valor total deu R$ 8,6921. Eles dividiram em dois pacotes, tá? Os produtos, porque eu acho que eles sabiam que ia dar, né? Porque eu comprei bastante coisa. Mas aí eu vou explicar tudo pra vocês. Esse como chegou antes, é o que eu vou mostrar pra vocês antes. Se você gosta desse tipo de vídeo de comprinhas, de provador, eu vou mostrar na mão, vou mostrar no corpo, tá? Então já deixa o seu like, já se inscreve no canal, porque aí você não perde nenhum conteúdo. Temos muitos cupons aqui, cupons da Renner, cupons da Amaro, cupons da Etibrand, cupons da C&A. Tudo isso tá aqui no box de descrição ou no primeiro comentário desse vídeo. Já aproveita pra me seguir no Instagram, porque lá você fica sabendo das coisas antes aqui do YouTube. Lá a gente fica mais perto, conversa mais em tempo real, você se concebendo de muita novidade e muito conteúdo fresquinho, que às vezes eu não coloco aqui no YouTube, tá? Então vale muito a pena ir lá me seguir, ali busco em todas as redes sociais, TikTok também. Vamos lá que eu vou abrir o meu pacote. Vou até comer. Gente, ó, pacote fechado. Eu nem abri o pacote ainda. Tá, faz três dias na minha casa. Imagina a minha ansiedade. Eu sou uma pessoa que funciona. O que é isso? Vou começar com esse, que é um vestido. Eu vou olhar a minha cola aqui, pra ver quanto eu paguei. Vestido tamanho P, 85,95. É, é um cargo, né? Aquelas que compram na... Eu quebrei o negócio. Aquelas que compram na ansiedade, aí vai ver... Ah, mas não era tudo isso. Gente, eu quebrei o negócio. Ele é um vestido... Eu vou deixar a foto aqui pra vocês. Ele é um vestido midi, ou meio longuete, que ele tem aberturas. Eu tô tentando decifrar. Ó, gente, ele é compridinho, ele parece ser meio transparente. Ou não? Acho que não. E ele tem uma abertura. Ó, a parte do seio... É pra quem tem seio pequeno mesmo, pra mim serve. Nossa, deve ficar bem bonito no corpo. Pelo que eu vi, não tem zíper nem nada. Esse é o tamanho P. E o tecido dele, gente... Eu acho que é uma viscose. Deixa eu dar uma olhadinha. Se tem aqui o tecido. Tá cheio de quietão. 100% viscose. É, por ser 100% viscose um vestido assim... Eu não achei que tá tão caro, tá, gente? Vamos ver como é que ele fica no corpo. Eu vou provar e mostro pra vocês. Esse vestido é muito... Ele é bonito, mas ele é muito aberto. Eu não sei, ó. Tem que tomar muito cuidado. Aqui é pra usar... Ou você usa com aqueles crópedes de renda embaixo, sabe? Porque ele aparece muito aqui. Isso, o P, ele serviu perfeitamente a mim. Mas eu tenho seio pequeno. Pra quem tem seio um pouco maior, esquece. Por mais que seja magra, se tiver um peito maior, tem que ser M. Olha lá. Eu não sei como é que eu vou usar isso aqui, porque... Olha só como é que ele ficou. Ou se... É, vou ter que colocar alguma coisa embaixo, um crópede, eu não sei. E aqui também, ó. A abertura dele é muito... Isso aqui também, tipo... Isso é fácil, ó. É só dar uma... Prender um pouquinho, que... É só de um lado a abertura, tão vendo? Do outro. Mas ela tá muito alta. Pra usar na praia, assim, com um tênizinho... Eu nunca usaria com uma sandália alta também, porque aí já fica muito mais sexy, né? Ou com um tênizinho, ou colocar uma jaqueta... Colocar um crópede... Colocar o crópedezinho e uma jaqueta em cima, jeans, fica legal. Mas assim, assim como tá... Tá bem, cheguei, né? Ó o tecido pra vocês. Eu achei ele lindo, só tem que dar um jeito de usar. Porque ele é muito bonito mesmo. Ó. Atrás como fica, pra vocês verem. Bem bonito, bem bonito mesmo. Ah, eu já amei. Próximo é um crópede. Que tá muito em alta. Eu amo meu... Eu tenho um parecido desse que eu comprei na Zara. Deixa eu falar o preço dele antes. Esse foi... R$32,99. Tamanho M. E eu peguei um laran... Nossa, e o laranja da... Pessoalmente, é muito mais bonito que o laranja da foto. Vou pôr a foto aqui pra vocês. Ah! Eu amei! Olha essa cor! Ele é muito mais bonito pessoalmente. Já estou chocada. Já estou vendo que... Era pra ser o pé. Dava pra ser o pé. Mas tudo bem, gente. Tudo bem. Não tem importância. Eu vou provar e mostrar pra vocês como ficou no corpo. Gente, ficou assim o crópede. Ele é bem cumpridinho, ó. Eu não gosto tão cumprido assim. Ó. A cor é linda, né, gente? Ficou linda essa cor. Eu vou... Deixa eu dar uma escurecida aqui. Aqui. Eu vou dobrar assim, ó. Que eu gosto de usar ele mais cortinho. Que é mais meu estilo. Mas aí, cada um usa do jeito que quer. Olha que legal que ficou. Eu amei. Eu amei. Ficou lindo. Ah, gente. Ó, com a calça da Atelier que eu tô, da Renner. É... Eu comprei um colar e esqueci de falar na hora que eu tava gravando. Deixa eu pôr o colar aqui pra vocês verem. Ó, gente. O colar... É um colar que vem tudo assim junto. Eu acho que eu... Não, tá certo. Achei bem legal pra usar com essa blusa, ó. Achei que ficou interessante o look. Ah, eu amei. Já sairia assim. Próxima comprinha. Eu comprei uma camisola. Uma camisola mais curtinha de calor. Tamanho M33 e 92, gente. Ah, eu não falei o tecido da... Do cropped, ele é... É bom falar, né? Porque, gente, muda muito de um tecido pro outro. 95% colher, 65% elastano. O que eu tenho da Zara é poliamida com elastano, tá? É diferente. Poliamida é mais maciozinho. Deixa eu ver essa camisola. Gente, é muito pequena a camisola. Essa não vou provar, mas estou mostrando. Ela é linda. Pra usar bem no calor, né, gente? Ó. Olha que cor linda esse azul. Um cetim. E, gente, por 32 reais. Vamos ver se vai dar no quadril. É porque ela tem uma abertura aqui na frente. Estão vendo, ó? A abertura em redéria. Mas eu acho que dá, assim. Bem bonita essa camisola. Eu gostei. Peguei bastante pijama. Porque meus pijamas estão capoingando, gente. Gente, eu nem sei o que é isso. Ah, eu acho que é outro... Outro pijama. Esse acho que dá pra mostrar o corpo. Ah, que lindo. Gente, essa blusa dá pra usar na vida. Sem ser de pijama. Olha este pijama. Olha as costas dele. Chocada. Essa calça aqui que eu tô vai ficar linda. Vamos ver a calça, se não é pequena no quadril. Não. Ela vai dar super. Eu peguei o M. A cintura dela é pequena, ó. Mas o quadril... Eu acho que dá. Mas a cintura, ó. Pra quem tem cintura maior, a M não funciona. Também é bem pequena a cintura. Bom pra mim, né? Vamos ver no quadril como é que fica. Este aqui... Eu tô chocada ainda com o Profit, que é mais bonito pessoalmente do que na foto. Este aqui, gente, foi R$43,90. Ele é 95 poliéster... Tá escrito que é 95 poliéster 5 elastano. Mas eu não tô sentindo muita elasticidade nele, não. E ele é um cetim, tá, gente? A composição é poliéster coliastano, mas ele é um cetim. Esse eu vou mostrar no corpo pra vocês como ficou. Gente, eu tô me sentindo muito perua. Que eu nem tirei a sandália. Mas dá pra sair. Brincadeira, gente, ó. Eu não sairia assim, ó. Viu que é muito tchan? Mas com a blusinha e uma calça preta, eu sairia tranquilamente. É... A blusinha ficou perfeita pra mim. Tá um tequinho largo aqui, ó. Não tem esse problema de usar bem em cima e em embaixo. Aqui, ó. A calça... Ela até que ficou legal. Ela é... A cintura dela é bem pequena, tá, gente? Só que aqui, eu senti que ela tá um tequinho apertada. Nada que me incomode. Nada que me incomode. Mas... Pra um pijaminha mais chiquezinho assim, não é algo que incomode. Não dá pra usar tranquilamente. Deixa eu mostrar os gostos. Aí, gente, ó como é que fica atrás a blusinha. Essa blusinha dá pra sair fácil. Gente, agora que eu estava mais louca atrás. Acho que de toda a compra que eu fiz. Tcharam! Bolsa. Eu vou começar com essa. Cara, já amei. Dentro do pacote. Já amei. Gente, olha que linda. Olhem essa bolsa. Olhem essa bolsa. É. Essa alça eu achei dourada, extremo dourado, dourada amarelo. Mas tudo bem. Olha que linda. Gente, olha essa bolsa. A cor dela é muito linda. Eu só não gostei muito do amarelo da alça, ó. Ela tem um botão de pressão. Dentro não tem nem zíper, gente, ó. É tudo aberto mesmo. Tem um zíperzinho pra contar a história. Tem todas as cores que vocês possam imaginar. Pra usar assim mesmo, ó. Embaixo do braço. Ou levando assim na mão. E eu comprei essa laranja. Essa, obviamente, que eu tive que comprar numa nude. Porque eu sou louca dos nude. Nossa, a nude tá maravilhosa. Eu achei que eu não ia gostar tanto da nude. Maravilhosa. A mesma coisa, ó. A alça. Eu acho que se você tiver uma alça. Se você esconder essa. E colocar outra alça. Ou ir no sapateiro também. E tal. Dá pra pôr pra dentro e usar isso pra pôr outra alça. Se quiser, né? Mas não sei se eu vou fazer isso também. Vamos ver. Olha que linda, gente. Chique, né? E eu vou contar quanto foi. Essa bolsa que tem todas as cores. Eu achei ela meio carinha. 91 e 95 eu paguei. Mas, gente. Ela tem a verde igual a da Zara. Tem a azul. Tem preta. Tem lilás. Gente, tem todas as cores. Eu vou deixar todos os links das peças aqui embaixo no box de descrição. Ou no primeiro comentário. Junto com todos os cupons que eu tenho pra vocês usarem. Não tenho ainda cupom na Shein. Pode ser que eu tenha um dia. Eu não sei. Mas eu tenho na Renner, na Amaro. Na C&A, na It Brand. Eu vou deixar tudo aqui embaixo pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A parte 2 desse vídeo sai assim que eu receber. Porque eu fui taxada. Paguei 165 reais. Então assim que eu receber vai ter muita coisa engraçada e legal no próximo pacote, tá? Se você chegou até esse momento do vídeo. Se você assistiu ele inteiro. Comenta aqui. Aline, quero ver a parte 2 do vídeo. Que aí eu vou saber que você chegou até o final. E comenta qual cumprinha que vocês mais curtiram aqui que eu mostrei pra vocês. Gente, é isso. Um beijo. Até a próxima aí. Tchau.